A CIDADE NO BRASIL Ele comandava, a bola caía no pé dele, ele já sabia o que ia fazer com a bola. A minha história é maior ainda porque eu sou um matuto de capoeiras, um matuto de Florianópolis. João Carlos da Silva, desde 1967, é o jogador Badu. O apelido de quatro letras é sinônimo de uma carreira de sucesso no futebol catarinense. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao futebol. No currículo, Badu traz uma marca invejável e que dificilmente será alcançada. Ele é o atleta que mais disputou clássicos na capital catarinense. Foram 39 pelo Havaí e 36 representando o Figueirense. O grande jogo que um atleta pode fazer é justamente participar de um clássico. E eu tive esse privilégio, a sorte, de ter sido o atleta que mais vezes jogou. Foram 75. Eu não acredito que vai ter um outro jogador para jogar 75 clássicos. Por uma única razão. O Balduino é de Florianópolis. Jogou nos dois, tanto no Havaí quanto no Figueirense. E isso é muito difícil de acontecer hoje. Alguém ficar tanto tempo sem sair de Florianópolis jogando em Havaí e Figueirense. O jogador atuou nos times de Florianópolis de 1972 a 1984. Quem acompanhava as partidas guarda na lembrança muitas histórias do craque. Eu lembro do clássico lá no Scarpelli. Eu acho que foi em 1975, pelo estadual. E eu não lembro agora quem passou a bola para o Badu, na ponta direita. O Badu correu com a bola, chegou na linha de fundo e cruzou. Cruzou o jute, chegou e cabeceou de primeira. Aquilo ali marcou tanto que até hoje eu lembro como se fosse hoje. E ouço aquele barulhinho da bola no instante que a bola bateu na rede. Ele enfrentava os outros jogadores, era baixinho, mas para ele não tinha zagueiro, não tinha nada. Ele deblava, passava por todo mundo e fazia o gol. Ele tinha técnica e habilidade muito mais, no meu entender, do que Zenon, do que Lico, do que Renato Sá, que foi o grande jogador mais de futebol de salão. O clássico 208 nos reserva uma história polêmica. O goleiro do Figueirense, de 1,80m, tomou um gol de cabeça do jogador de 1,60m de altura. Badu era capaz de jogadas incríveis. Tem que se contar como é que foi o gol. Porque senão dá a impressão que houve um cruzamento e que eu perdi no alto para o Balduino. Na verdade não foi assim. O Zenon tocou uma bola para o Juti, na esquerda. O Juti entrou frente a frente comigo, eu saí. Quando ele chutou, a bola, eu me agachei porque ela veio no chão, ela pegou nas minhas pernas, escapou para o lado direito, para o lado esquerdo, onde vinha o Balduino entrando. E a bola subiu o quê? Um metro, mais ou menos, quer dizer, na altura dele. Aí ele cabeceou o falecido Moenda, saudoso Moenda, acompanhou a bola até dentro do gol e eu gritando, tira, tira, tira. E eu acho que ele achou que a bola ia fora e acabou não tirando. Quando ele quis e não deu mais. Aí acabamos perdendo esse jogo. Este clássico foi disputado no dia 2 de março de 1975 no estádio Orlando Scarpelli. O jogo marcou a inauguração da ponte Colombo-Sales, reservando uma outra conquista histórica para Badu. Vocês sabiam que o Balduino foi o primeiro jogador que fez o primeiro gol que foi transmitido pela TV em cores? O jogo foi transmitido pela extinta TV Cultura, canal 6 de Florianópolis. No momento em que o jogador brilhava ao vivo e a cores, do outro lado havia uma torcedora nervosa. Televisão colorida foi o primeiro gol que ele fez, de cabeça ainda, baixinho como ele é. A altura, físico bem desenvolvido e grande desempenho foram inspiração para o apelido carinhoso dado por um radialista. E a TV Globo tinha, na época, um programa de humorismo, onde o Jô Soares interpretava um quadro chamado de Reizinho, onde ele aparecia, vinha caminhando praticamente de joelho, com um manto, tipo um manto sagrado. Fiz essa ligação do Balduino, em busca da criatividade que me pudesse dar mais audiência, me dar mais atenção, despertar mais atenção no meu ouvinte, eu encontrei no Balduino esta figura parecida com o Reizinho. E assim o denominei, de Reizinho. E sempre que ele pegava a bola, eu dizia a bola com o Jôte, Jôte para o Reizinho, lá vai o Balduino. Eu sempre achava uma forma de incluir o nome Reizinho, este apelido de Reizinho, no nome do Balduino. Com esse tamanho, 1,60m de altura, enfrentando jogadores acima de 1,85m de altura, se eu não encarasse eles, eu dava muito soco no estômago deles, tá? Ele me metiu a cotovelada, pancada, mas no final, o que é o importante disso? No final, acabava o jogo, eles ao invés de vir me pegar de pó, eles me abraçavam, diziam que era um baixinho valente. A média de altura de um jogador na época era de 1,70m. O futebolista tinha alguns centímetros a menos. A estatura de Balduino chegou a ser o motivo alegado pelo Figueirense para não contratá-lo em 1972. As pessoas que na época trabalhavam me rejeitaram duas vezes por causa desse gigante que eu sou no tamanho, né? Após a rejeição no Figueirense, o jogador cruzou a ponte e passou a atuar no Havaí Futebol Clube, em 1972. Ele ocupava a posição de meia-armador. Eu vi o Balduino jogando com um tamanho bastante inferior ao normal daqueles atletas que a gente queria. Com um futebol e um jogo de corpo magnífico, um drible, quase que impossível de ser rechaçado. E eu disse para o Amorim, o que é que você acha, Amorim? O que é que eu acho? Aquilo que o senhor já achou. O quê? Que ele vai ser nosso. No início, a remuneração chegava a 300 cruzeiros, que equivalem hoje a cerca de 1.150 reais. A situação melhorou alguns anos depois, quando o sucesso já era evidente e a profissão mais valorizada. Naquele tempo eles não ganhavam muito bem não, ganhavam pouco, né? Se fosse hoje, o que ele jogava de bola naquele tempo, se fosse hoje, ele estava rico. Se o Badu jogasse, na atualidade, esse nosso futebol, quanto que eles estão ganhando, ele estaria milionário. Era jogador de primeiro nível do futebol brasileiro, sabe? Nenhum jogador tinha um bom salário. A maioria jogava por amor à camisa, tinha praticamente como se fosse uma ajuda de custos. Se for comparar com o dia de hoje, normalmente o jogador daquela época tinha... Se nós não tivéssemos outra profissão, ou não partíssemos para uma outra profissão, certamente nós estaríamos mal de vida. O primeiro clássico do jogador no clube foi dia 3 de setembro de 1972, um domingo. O clássico de número 189 foi disputado no estádio Orlando Scarpelli. O jogo terminou com o placar em 0x0. Joguei numa posição que eu odiava, ponta direita, porque quando eu era garoto, meu pai uma vez me botou de ponta direita e eu não quis ir, porque... Não é que eu não quis ir, eu disse, o pai, pô, tem uns caras aí, coroa jogando, pô, que são zagueiros, deixa eu jogar, ele me deu um tapa no pé do ouvido e eu fiquei com raiva da posição profissionalmente, nunca quis jogar na ponta direita. Ao todo, Balduino atuou em 39 clássicos com a camisa azul e branca, conquistando 12 vitórias, 16 empates, 11 derrotas e marcando 2 gols. Com o futebolista, o clube foi duas vezes campeão catarinense, em 1973 e 1975. A trajetória ficou marcada na calçada da fama do clube. E o Bandu não podia faltar nessa homenagem que nós fizemos lá. Tinha que estar lá gravado. Como é que nós iríamos fazer uma homenagem a tantos craques que ainda temos que continuar fazendo e de repente alguém vai lá e cadê a homenagem do Balduino, né, para as pessoas que viveram na época e assistiram o Balduino jogar. Todo aquele futebol é extraordinário e maravilhoso que nós tínhamos lá no Adolfo 4. Então, deixando a modéstia de lado, eu acho que eu mereço. E o Figueirense? Como ficou depois de ver o sucesso de Balduino no Havaí? O time teve que voltar atrás, seis anos depois, porque 1,60m de Badu em campo era sinônimo de gol. A passagem pelo Figueirense ficou marcada em 1983 com o título de campeão da taça Mané Garrincha. Errou em bola o zagueiro, Albedeiro pode ser o gol. Bateu o íngel, Albedeiro, gol, 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 gol. Acho que foi uma satisfação muito grande, uma satisfação de que realmente a equipe merecia, foi uma equipe merecida, essa vitória foi merecida para o Figueirense. No clube, Badu jogou 36 clássicos, alcançando 17 vitórias, 11 empates, 8 derrotas e 2 gols. No dia 9 de dezembro de 1984, quis o destino que a última partida nos clubes da capital fosse em campo havaiano. Ele se despediu com o placar de 3 a 0. Era o clássico de número 287. Talvez eu tivesse aumentado mais ainda a minha história, no próprio Figueirense. Tivesse tido a oportunidade de ser campeão, que é a minha maior paixão, eu não ter sido campeão pelo Figueirense. Um físico e um fisioterapeuta explicam que a estatura do jogador é uma vantagem. O biotipo dele, fisicamente falando, não é assim o que a gente poderia dizer como um modelo ideal. Só que ele soube aproveitar disso e tornar-se um atleta de sucesso. Ele era um atleta de pouco mais de 1,60m, enquanto ele combatia diretamente com zagueiros de 1,80m, 1,90m e muito mais fortes do que ele. Esse é o balduino atleta. Esse é o tipo dele físico. Perna curta. Ok? Perna curta. Braço, tronco, normal. Perna curta. Centro de massa mais baixo. Na maioria das pessoas, o centro de massa localiza-se no umbigo. Ok? É ali que está localizado o peso do indivíduo, o peso físico. Ok? Quanto mais baixo o centro de massa, mais parecido com o João Bobo. Mais difícil cair. Quanto mais difícil cair, mais fácil se deslocar, pegar uma bola. Ele tinha uma habilidade muito grande e ele conseguia fugir, por exemplo, desses carrinhos, dessas chegadas um pouco mais firmes com jogadas mais técnicas, com mais velocidade, com drible, com o toque de bola que ele tinha, com a facilidade que ele tinha de penetrar na área e tal. Tudo isso facilitava e fazia com que ele pudesse fugir do contato com esses atletas um pouco maiores do que ele. Ele conseguiu simplesmente aliar o seu tipo físico, agregar isso, o seu dom futebolístico e aplicar as leis da física de uma maneira que nem ele sabia que estava aplicando, mas de uma forma bastante bem sucedida e brilhante. Ele compensava aquela falta de altura com formação física maior para fazer uma jogada. Então ele fazia outro tipo de coisa. Joga a bola para mim que eu resolvo. Jogava a bola para ele, ele saía. Muito bom jogador. O Balduino era um jogador de estatura muito pequena, mas era um jogador que tinha um QI muito elevado. Com aquele tamanhinho dele, ele tirava vantagem muitas vezes nos jogos porque ele era muito esperto. Tinha um QI muito adiantado. Na época ele era mais inteligente que muitos jogadores que andavam por esse Brasil. O Balduino era um jogador de excepcional qualidade técnica. Poderia ser até, talvez, às vezes rejeitado por um clube maior pelo seu tamanho, como ele teve dificuldades quando foi para o Grêmio, pelo tamanho dele. Mas chegou lá e comprovou que tamanho não é documento para jogar futebol, porque ele jogava demais. Era muito inteligente, muito rápido. Nascido em 30 de agosto de 1952, após 14 anos, a história de sucesso teve início. Era 1966, ano em que o Brasil fazia sua oitava participação na Copa do Mundo de Futebol na Inglaterra. A seleção não obteve êxito, mas em Florianópolis, Balduino, que até então era conhecido como João Carlos, com 14 anos de idade, vivia os primeiros passos de uma carreira de sucesso. Ele não tinha 14 anos, 13, 12, sei lá, mas tinha uma habilidade, uma coisa de louco. O menino foi levado pelo pai, João Balduino da Silva, para jogar no time da fiambreria Dona Clara, um comércio de secos e molhados localizado no mercado público de Florianópolis. Essa camiseta representa tudo na minha vida como atleta, né? Apresenta o início, apresenta o começo. Os jogos eram realizados no bairro Capoeiras, próximo à casa que ele cresceu. Com o sucesso, o jogador começou a ser chamado de filho do Balduino, até assumir o apelido de Balduino ou Badu. Desde pequeno, toda a vida foi bom de bola. Tu vê que ele não tinha muita estatura, mas ele compensava nos dribles, no preparo que tinha, né? Então, dali ele partiu para Figueirense, depois para Havaí, esteve no Grêmio. Ele jogava no Fluminense, lá de Capoeiras, e depois... Ele começou aí, foi para o Figueirense, eu acho que ele foi para o Figueirense primeiro. Cheguei no Figueirense em 1967, aos 14 anos de idade, trazido por um menino que me convidou, na verdade, para jogar pelo Nossa Senhora de Fátima, Colégio, contra o Infantil de Figueirense. Chegando aqui, eu fiz uma partida de razoável para boa, e o seu Lorival, seu Valins, na época era treinador, já nos deixou, era treinador e acabou me convidando para vir para o Figueirense. Depois foi para o Havaí, ele jogou bastante, depois ele jogou em Joinville também. Maria Macedo Barom, a dona Zizinha, foi uma das pessoas que acreditavam no sucesso de Badu. Ela e o marido eram donos da fiambreria. Podemos dizer que foram os primeiros patrocinadores do jogador. Ele era patrocinador, né? Aí dava uniforme, dava fruta, ajudava o time. No futebol amador, entre os times que o atleta passou estão Fluminense, Tamandaré, Clube do Cupido, Nossa Senhora de Fátima e Juvenil do Figueirense. Badu também teve passagens pelo Joinville e Grêmio de Porto Alegre. Durante a carreira, o jogador cursou Educação Física na Universidade do Estado de Santa Catarina. Com o sucesso consagrado, em 1978, o jogador volta a vestir a camisa preta e branca. O primeiro jogo contra o Havaí foi 11 de abril de 1979. A partida terminou em 1x1 no Orlando Scarpelli. Era o clássico de número 238. Mas o Balduíno se destacou muito no Figueirense. Era um jogador que tinha uma liderança no grupo, comandava o grupo. Nós tínhamos um grupo compactado, um grupo unido. Porque não se consegue fazer um time de futebol se não tiver um grupo unido. E o Figueirense era um grupo assim. E o Balduíno era um daqueles que comandava e que nos ajudou muito para que nós conquistássemos esse tipo. Aos 32 anos de idade, terminava a carreira do jogador nos clássicos de Florianópolis. Aos 32 anos de idade, terminava a carreira do jogador nos clássicos de Florianópolis. Um companheiro inseparável foi Albeneir, que atuou pelo Figueirense na década de 80. Ele é o terceiro jogador que mais fez gols no clube. Os dois nunca provaram da rivalidade. Eu posso me referir ao Badu como, para mim, um arco, porque uma flecha não funciona sem o arco. As duas coisas se completam. E eu, com a minha limitação dentro do futebol, eu fui completado pelo Badu, que me colocava em situações em que, de duas, eu fazia uma. Então é disso que o centroavante vive. Então eu defino o Badu, na minha época, para mim, como um arco. Eu não poderia funcionar tão bem como eu funcionei se não fosse o Badu. A gente gosta também de futebol, a gente vive no meio. A gente sabe, ouve muitas histórias dele. Infelizmente, eu era muito novo quando ele encerrou a carreira dele. Mas a gente, nas peladas, a gente sempre vem junto, jogando. Então é um orgulho muito grande ser filho de quem eu sou. Após pendurar as chuteiras, Badu foi professor na UDESC, ministrando aulas de educação física. Eu fui aluno dele, porque eu estudava na faculdade de administração, na época, na ISAG. E era professor de educação física da UDESC. E eu tinha aula com ele todos os sábados pela manhã. Então era uma pessoa bastante amável, ele era um abnegado pelo esporte. Ele sempre tinha a ideia de que o Brasil seria uma potência olímpica se o esporte fosse mais valorizado. Então ele deixou essa mensagem sempre para a gente. Eu participava lá do ser filho, ele dava aula de natação, ele instruía a gente nas corridas, também em volta do campo, praticava futebol. Então era uma pessoa bastante acessível e eu gosto muito dele. Mais tarde, Badu teve uma passagem como treinador em times como Havaí, Biguassu, Guarani da Palhoça e uma experiência internacional ao assumir o Nogometni Clube da Bósnia. Ele era impossível dentro de campo. O futebol jogado por Badu sempre foi classificado como polêmico, pela forma que o atleta defendia os pontos de vista. Com ele, ele mantinha bom. Às vezes o juiz fazia qualquer coisa errada, ele ia em cima do juiz, né? O juiz já foi expulso umas quantas vezes. Ele tem uma opinião muito forte, então a gente sabe, ele briga realmente pela verdade que ele acredita, né? Realmente ele, não que ele seja um crequeiro, mas é pela verdade, pela opinião forte que ele tem, então ele realmente vai forte com as palavras. Ele é um jogador de uma personalidade forte. Então, quando ele achava que era aquilo, ele, no fundo, no fundo, a gente até achava que ele tinha razão mesmo. Mas tem coisas que tem que conversar, tem que acertar. Mas sempre chegou um acordo, nós nunca tivemos nenhum problema com ele, nem eu como jogador, nem eu como diretor dele. Sempre foi encrenqueiro, sempre teve uma opinião muito forte, ele sempre foi contestador, ele sempre foi o líder. Ele diz líder positivo, mas às vezes as pessoas não entendiam e achavam que ele poderia ser um líder negativo, que eu contesto completamente. Mas ele era contestador. O Balduino sempre foi um cara que defendeu os companheiros de profissão. Por isso ele se incomodou muito, tanto no Havaí quanto no Figueirense. Coisas assim, como atraso de salário, por exemplo, isso é uma coisa que ele não admitia e ele partia sempre em defesa dos companheiros. Por quê? Porque, em geral, ele era capitão do time, ele era líder nato, mesmo que ele não fosse o capitão, ele era um líder, tinha uma personalidade muito forte e tinha autoridade para falar pela qualidade que ele tinha de futebol, pelo que ele representava no futebol. A gente jogava, ele jogava a bolinha dele, mas de enquanto eu gostava de irritá-lo, e ele se irritava de vez em quando realmente comigo e foi algumas vezes o disputo. Não existe um jogador bom, excelente, magnífico, que não seja polêmico. Porque o jogador que joga, o jogador que sabe jogar, o jogador que sabe o que fazer com a bola, ele não gosta que alguém interfira na forma dele fazer aquilo que ele faz com clareza, com emoção, com consciência. O que tinha de mais importante é que as manifestações deles estavam, pelo menos para nós, como torcedores, como ouvintes, como acompanhantes, como apaixonados pelo clube, era sempre alguma coisa em favor do próprio Havaí. Quer dizer, podia ser em favor dos atletas, mas esse em favor dos atletas era, em última análise, em favor da própria performance do clube. Eu entendo assim, quem tem um caráter forte, uma liderança, isso marca. Agora, para determinadas pessoas, isso pode ter um duplo sentido. Toda jogada dele feita com honestidade, com característica de craque, não essa coisa de jogador violento, de desleal, não é assim, nada disso ele teve. Não, para mim, eu nunca achei ele atacado, era meio assim, encrenqueiro, como eles dizem, né? Mas é porque toda vida ele foi pelo certo, né? Aí eu, para mim, eu acho que ele estava sempre certo. Toda vida aí, encrenqueiro e reinento. Toda vida, toda vida. Pequeninho tinha que estar apanhando todo dia, todo dia, todo dia nós estávamos brigando. Mas brigava naquela hora, saía daqui uns 20, 30 minutos, estava tudo abraçado, né? Sou um pavio curto, defendo as minhas convicções com muita veemência, mas tenho um bom coração. Atualmente, a disputa de Balduíno é outra. Porque a gente vai brigar no dominó. Brigo, brigo, brigo. Ele briga muito. Como jogador dominó, ele é um excelente comentarista e um excelente jogador de futebol. Nos meus tempos de menino, porém menino sonha demais. Menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais. Atualmente, Balduíno dedica o tempo como professor de uma escolinha de futebol juvenil, como comentarista esportivo no rádio. Isso acaba acrescentando muito em uma jornada esportiva. Você ter aliado profissionais do rádio, jornalistas, um ex-atleta, acrescenta demais. E continua praticando a sua antiga paixão. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você, Floripa, Figueira e Havaí. Uma bola e um homem chamado Badu. Dois corações. Um azul. E o outro preto. Entre eles, o sucesso nos campos de futebol. Conquistas que estão na memória de cada torcedor. E nas marcas que servem para a história. É inegável. Badu tem uma história. Uma marca e um reinado. E sabe de onde vieram. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao futebol. O que eu tenho, tudo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL